por necessidade, por menos ter essa coisa, porque ontem antes do vestibular, não é que você não escola, não? O negócio é assim, não é só a voz, não é só a voz, não é só a voz. Aí eu vou, vai lá, vai lá no watch, se chama de watch app. É, já é esse. Aí, não sei bastante, só não conheci ninguém. Não, 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 amanhã. Ah, mas você é gigante, eu vou lá até hoje, não, amanhã fica a chave, não sabe que a moça saiu. Vai? Saiu que você é mais que a moça. Não, mas vem com a moça. Não tá bom. Não, até a moça. Falei mais de uma mão, uma mão de água. E o negócio tá pago lá, né? Aí, retornei no hotel, não tava meio que a moça, e aí, já doou o pessoal? Olha aí, já doou o pessoal? Olha aí, já doou o pessoal, mas a moça não tem pessoal, não é só assim. E aí, já doou o pessoal, mas a moça não tem pessoal.